É preciso dominar um assunto para partir para o próximo? Se você montou um edital guia, será que é necessário você entender cada assunto para só depois estudar o assunto seguinte? Por exemplo, você está estudando Direito Constitucional e está estudando, sei lá, Controle de Constitucionalidade. Aí você começa a estudar e você não entende muito aquilo, entende superficialmente, mas como o prazo está correndo, você tem que estudar o próximo assunto. Então você pode ler aquele tema ou assistir uma videoaula e mesmo sem não entender bem, partir para o próximo assunto já no dia seguinte ou conforme seu edital guia, na próxima data que você vai ver aquela matéria. Será que é uma boa ideia você fazer isso? E claro que não, minha resposta é que você deve focar em entender cada assunto. Se você não entende o assunto e quer partir para um próximo por conta do tempo que está correndo, do prazo que você precisa realmente acelerar, você vai ganhar tempo, porém lá na frente você vai ter o prejuízo. Você vai sentir isso lá na frente, quando você começar a se deparar com questões que você não entende, que você não sabe fazer e que você erra. E isso vai se acumulando, porque um assunto se acumula com outro, com outra matéria, e você vai fingindo que está estudando e fingindo que está aprendendo. Então, se você realmente quer estudar para concurso público de forma séria e comprometida, e realmente ver resultado naquele seu estudo, naquele seu esforço, você precisa entender cada assunto. Eu não estou dizendo para você virar um expert naquele primeiro momento que você está vendo aquele assunto. Não. É difícil. Você vai primeiro entender aquele assunto, fazer uma bateria de questões. Quando você estiver dominando aquilo, você parte para o próximo assunto. Claro que depois você vai ter que voltar nesse assunto, revisar, mas você não pode partir para um próximo assunto se você não estiver com o conhecimento básico daquilo, se você não estiver entendido. É perda de tempo. Se você tentar acelerar seus estudos porque você acha que vai ganhar tempo fazendo isso e vai ser melhor, você está perdendo tempo. Você tem que focar em entender o assunto. Claro, tem que ter uma agilidade, tem que ter um certo ritmo de estudo, que com o tempo você vai adquirindo, mas é preciso entender cada assunto para depois partir para o próximo. Senão você vai estar se enganando e isso vai ter consequência no seu aprendizado e consequência na sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho